O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Lagoa TV tem sofrido diversos ataques contra a liberdade de imprensa e o livre direito de se manifestar. Nas últimas semanas, o clima aqueceu na disputa política do município e o canal de comunicação dispôs de forma democrática o direito de opinião de todos, sem julgamento de partido ou cargo político. A Lagoa TV, desde a sua criação, tem como objetivo informar com imparcialidade e de maneira democrática, sempre abrindo espaço para a opinião dos tapenses. O que, infelizmente, não é do entendimento de todos, que culturalmente tem na imprensa local a possibilidade de direcionar ou pautar os assuntos. A redação da Lagoa TV repudia esse tipo de ação e sempre manteve a mesma conduta de abrir o microfone e ceder o espaço a todos que solicitam seus devidos direitos. Entre os dias 14 e 20 de junho, nossa redação entrou em contato com todos os vereadores do município para que manifestassem sua opinião sobre a pauta diárias. Na ocasião, nem todos os vereadores, conforme veiculado pelo canal no dia 21 de junho, data após o encerramento das gravações, manifestaram suas opiniões. Um grupo de quatro vereadores não manifestou suas opiniões sobre o assunto. Em todos, foi garantido o direito de manifestação, bem como o direito de resposta em caso necessário. A Lagoa sempre agiu e sempre agirá como compromisso com os nossos fiéis web-espectadores de maneira democrática, a fim de informar com qualidade e agilidade todos os fatos ocorridos em tapes, sem distinção qualquer. Todas as tentativas de pressionar nossa redação para direcionar qualquer pauta não serão aceita e serão repudiadas.